FORRÓ SANTE Faço o dia sonhando, pensando em você Meu amor, não quero mais ficar nessa situação Você sabe que eu te amo e que não posso ficar longe de ti Por favor, meu sentimento está nessa canção Faço o dia sonhando, pensando em você Meu amor, não quero mais ficar nessa situação Você sabe que eu te amo e que não posso ficar longe de ti Por favor, meu sentimento está nessa canção E agora diga assim Tu és o homem da minha vida É você quem eu quero pra ficar junto a mim Você é o meu eterno amor Te peço, por favor, não me machuque assim Nem a distância vai tirar você de mim Sei que também me queres o quanto eu quero a ti É porque eu te peço pra ser tua mulher É porque eu te peço pra ser tua mulher Cadê? Eu vou tirar lá em cima Vou tirar o palma na mão Vai! 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 Coisa linda O importante é que eu nunca deixarei de te amar Minha flor É porque eu faço que eu te quero, por favor Olha que toda noite Quero poder te abraçar e te beijar Te tocar A nossa vida nunca vai separar Tu és o homem da minha vida É você quem eu quero pra ficar junto a mim Você é o meu eterno amor Te peço, por favor, não me machuque assim Nem a distância vai tirar você de mim Sei que também me queres o quanto eu quero a ti É porque eu te peço pra ser tua mulher É porque eu te peço pra ser tua mulher O que eu te peço pra ser tua mulher Diga legal Isso é a sua vontade O balanço mais gostoso do forró É o melhor forró do Brasil E aí? Passo o dia sonhando, pensando em você, meu amor Eu quero mais ficar nessa situação Mas você sabe que eu te amo E que não posso ficar longe de ti, por favor Meu sentimento está nessa Eu quero me receber Tu és o homem da minha vida É você quem eu quero pra ficar junto a mim Você é o meu eterno amor Te peço, por favor, não me machuque assim Nem a distância vai tirar você de mim Sei que também me queres o quanto eu quero a ti É porque eu te peço pra ser tua mulher Amo vocês É porque eu te peço pra ser tua mulher O balanço mais gostoso O balanço mais gostoso É a sua vontade O balanço mais gostoso É a sua vontade É o melhor forró do Brasil Mil e um motivo pra eu te querer Hoje quer espinhos Antes era flor No meu pensamento só você Meu amor Meu amor Me quer Eu passo tudo pra não te perder Não vou mais te enganar Me dei uma chance pra eu te provar Meu amor O quanto eu te amo O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Ai como eu quero o teu corpo O meu corpo O quanto eu te amo Eu te amo Isso Meu amor O quanto eu te amo Meu amor Eu te enganar Eu te enganar Me dei uma chance pra eu te provar O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Ai como eu quero o teu corpo O meu corpo Coladinho errou É perder o volume 2 Na rodada Ai conjunto Go Os apaixonados assim com a mãozinha pra cima Pra ficar bonito Essa música que o Brasil ta cantando Essa canção E vai cantar mais ainda graças a vocês Coladinho E aí Eis o meu coração, guardei só pra você Eis o meu coração, guardei só pra você Sonhei com essa paixão, por isso te entreguei E há mais tempo tempo que eu estou te amando Mas eu tenho medo de ficar te olhando Sempre disfarçando pra você não perceber Só que agora vi que eu te amo demais E aquele medo eu deixei pra trás Eu quero pelo menos ficar perto de você Pra você perceber o quanto eu gosto de você Te amo, o que aconteceu na escola Pra mim já era o mais grande Mas é pra você saber o quanto eu gosto de você Te amo, o que aconteceu na escola Pra mim já era o... Isso é essa rodada ao vivo É o melhor porro do Brasil Vamos cantar comigo, bola, vai Eis o meu coração, guardei só pra você Sonhei com essa paixão, por isso te entreguei E há mais tempo tempo que eu estou te amando Mas eu tenho medo de ficar te olhando Sempre disfarçando pra você não perceber Só que agora vi que eu te amo demais E aquele medo eu deixei pra trás Eu quero pelo menos ouvir esse me dizer assim Pra você perceber o quanto eu gosto de você Te amo, o que aconteceu na escola Pra mim já era o... Bastante Mas é pra você saber o quanto eu gosto de você Te amo, o que aconteceu na escola Pra mim já era o... Bastante Mas é pra você saber o quanto eu gosto de você Te amo, o que aconteceu na escola Pra mim já era o... Bastante Tem alguém apaixonado nessa noite? Bastante Igual a minha duvido Linas, maravilhosas Borra Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Varder 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 Olha a medalheira do Negão Isso é mais um sucesso, o seu rosa na Viva É a matrícula que sabe o Brasil, velho Riga e bota velho, ferro na madeira, bora velho Ontem eu sonhei, antes perdido na praia deserta Sei que no real o sonho pra mim você era a pessoa certa Dois dois nos amando, vendado na areia Sobre a luz da lua cheia, você se entregou pra mim Como um filme de amor, tudo passou, eu te amei Mas foi um sonho de amor, tudo passou, eu acordei Como um filme de amor, tudo passou, eu te amei Mas foi um sonho de amor, tudo passou, eu acordei As ondas e o vento, o céu e o luar O cenário perfeito, pra gente poder se amar Você toda linda, é como uma sereia Amanhecemos um dia, diga aí, recibe, eu quero ouvir Eu te amei Como um filme de amor, tudo passou, eu acordei Como um filme de amor, tudo passou, eu acordei Como um filme de amor, tudo passou, eu acordei Olha a medalha do legal, bora, velho É o melhor forró do Brasil, essa rodada É o meu velho, teu balu, pitou, pergonha De bola, pele, derruba, bandeira, bota, paquera As ondas e o vento, o céu e o luar O cenário perfeito, pra gente poder se amar Você toda linda assim, ó É como uma sereia Amanhecemos um dia, deitado na areia Como o que? Como um filme de amor, tudo passou, eu te amei Mas foi um sonho de amor, tudo passou, eu acordei Como um filme de amor, tudo passou, eu te amei Mas foi um sonho de amor, tudo passou, eu acordei Metadeira, show! Bota, velho, pode pagar! Sai a volta, tá vivo! Tô nem aí! Só faço o que eu quiser Que eu estou no Recife E pega fogo Pra ficar mais lindo E pega fogo Cabaré E pega fogo Cabaré Chama Metadeira Eu sou o marido fuleiro, eu sou cabra safado Eu sou o mais raparigueiro, eu sou de matelado Quem quiser falar comigo, vai na porta do cabaré Minha mulher já botou, cai, arrumou do sujeito E disse que rapariga, tá no meu sangue, não tem rede Que vai jogar minhas merda lá na porta do cabaré E liga cima! Tô ligando não Eu pego a mulher, ela tá longe do meu caminho Eu tô nem aí Só faço o que eu quiser Estou na bagaceira E pega fogo Cabaré Tô nem aí Não tô ligando não Eu pego essa morrida e bota aqui no caminho Eu tô nem aí Só faço o que eu quiser Estou no pé da boca Com o cabaré Isso é ser roda da Rivo É a metaleira mais fuleira do Brasil Vambora, vambora, vambora É a metade da rua na bandeira Bota, 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 barreira É sucesso Vai mexer Eu sou o marido fuleiro, eu sou cabra safado Eu sou o mais raparigueiro, eu sou de matelado Quem quiser falar comigo, vai na porta do cabaré Minha mulher já mudou, cai, arrumou outro sujeito E disse que rapariga tá no meu sangue, não tem jeito Que vai jogar minhas peda lá na porta do cabaré Esse que diz assim Eu pego essa menina e bota aqui no caminho Eu tô nem aí Só faço o que eu quiser Estou na bagaceira E pega fogo o cabaré Tô nem aí Não tô ligando não Eu pego a mulher, ela tá longe do meu caminho Eu tô nem aí Só faço o que eu quiser Eu tô na bagaceira Diga aí Ela é a metadeira, ela é a fuleira do meu Brasil Essa rodada Eu tô junto, bom Beijinho, beijinho, beijinho Olha mais um, mais sucesso A mulher boa é minha mãe, gostosa é minha vizinha Pensei da mulher que a vinha Todos querem lhe traçar Todo dia é macho É um capa de ferro Pensei da mulher doente Quero ir pra seu beijo Eu tô lembrando sem ver minha vizinha Tava lá só no gemido Ai, ai, ai E eu na covardia atrás do gemido Ai, ai E da janela no casicama no gemido Ai, ai E eu na covardia atrás do gemido Ai, ai, ai E da janela no cascai Joga a mão pra cima A mulher boa é minha mãe, gostosa é coelhinha Pensei da mulher, galinha Todos querem lhe traçar Todo dia é macho É um capa de ferro Pensei da mulher doente Quero ir pra seu beijo Escolhendo a nossa semente E a bichona tava lá só no gemido Ai, ai E eu na covardia atrás do gemido Ai, ai E da janela no cascai No gemido Ai, ai E eu na covardia atrás do gemido Ai, ai E da janela no cascai A madaleira do Ai, ai Vai vencer no gordo assim Isso é essa roda da Riva Ô, coxu do bom Bora, velho, bora, velho Tá bonita, hein Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você brincou comigo Mas não sou minha vida Recebi o sofrimento Não tem explicação Eu me dei quase tudo Tentando te esquecer É da hora morrer na Amazônia A cama na mão A sangue é de barata É a boca de ramiro Não tem a ele Tira de riso No coração Ai, já não me quero A mão do meu morrido O barro me perdoe Se foranete, carasém Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer raiz chorar se humilhar Ficava falando atrás de mim Bora, 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 bora Você não vale nada mais Você não vale nada mais Eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada mais Eu gosto de você Você não vale nada mais Eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não rola em nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não rola em nada, mas eu gosto de você Você não rola em nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você brincou comigo, mas não sou minha vida Esse meu sofrimento não tem explicação A vida é quase tudo, tentando te esquecer É da hora, morrendo a maçã na cama na mão A sangra de barata e a boia de rapido Um dia eu lhe tiro de rei o meu coração Ainda não me quero, a mão no meu ouvido Ô Net, bora ouvir Recife, bora, bora Eu vou fazer você chorar, se humilhar Eu vou fazer você chorar, se humilhar Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Você não rola em nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não rola em nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Eita, essa rodada é o vivo Do Rio Grande do Norte, batendo o Brasil Pés, pés, pés do conjunto novo Tava na cara, tava no bumbum Tava na boquinha, ela pedindo Tava na cara, tava no bumbum Cê é do chão, recife Vai, 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 vai É mais um aqui sucesso É pro Brasil assim, viu? Olha que ela é safada, mas gosta de apanhar E diz que é gostoso na hora de amar Apanha pra dormir, apanha pra acordar Apanha todo dia, toda hora sem parar Eu tenho que bater, ela não brigar É tudo de merda e ser remédio Bora, bora, bora Tava na cara, tava no bumbum Tava na boquinha, ela pediu Tava na cara, tava no bumbum Tava na boquinha, ela pediu Tava na cara, tava no bumbum Tava na boquinha, ela pediu Tava na cara, tava no bumbum Tava na boquinha, querido Tava na Stanley, eu não aguento mais essa mulher É que bota nela, faça tudo o que ela quer O povo dá na rua, ela descobriu Pensando que eu bato com ciúme da mulher Todo mundo pensa que eu sou um camarito Vai, não sahabak, achurra, galera Tava na cara É tapar na boquinha, ela pede e eu dou É tapar na boquinha, querido parceiro é bom É tapar na boquinha, ela pede e eu dou É a metaleira do negão, bota aí que é jojo É a melhor porra do Brasil Sala rodada, velho É o jogo bom Fala que ela é safada, vai gostar de apanhar E diz que é gostoso na hora de amar Apanhar pra dormir, apanhar pra acordar Apanhar todo dia, toda hora se parar Eu tenho que bater, ela não brigar É tudo diferente, aí esse que vai cantar É tapar na boquinha, ela pede e eu dou É tapar na boquinha, querido parceiro é bom É tapar na boquinha, ela pede e eu dou É tapar na boquinha, querido parceiro é bom Vamos dançar, bora Recife, show, show, show É dança a rodada Ao vivo Vai mexer, vai mexer Bora pé de ferro, minha bandeira, manda a barreira Vai Vai Go Ela cantava, tô sozinho sem você Até pensei que o mundo fosse acabar Te rapidinho como um rádio ela apareceu Nas unas do seu corpo, fora net, vem cá, vem Amar você, amar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, amar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar pra lancho Vida só um pouquinho de você, amor Se aquecer no frio, ser seu cobertor Ao som dessa canção eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Amar você, amar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, beijar, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Esquece a roda, não, viva! O melhor forró do Brasil Bora, bora, vai! Olha cada batom sozinho, sem você Ainda pensei que o mundo vou se acabar Pode repetir como um raio velho apareceu Mas um lado, um segundo, eu quero navegar Amar você, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar, 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 amar você É tudo nessa vida que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo, tudo que eu sei fazer Bora, batalheira, show! Sai a rodada, vim, vou! Bora, vim, vou! E aí, galera, você já sempre bota a mãozinha pra cima Pra ficar bonito na gravação do nosso segundo DVD Sai a rodada, pá! Esse é um cara chato Nunca diz muito obrigado nem dá asa pra ninguém O bicho é um vagabarato Toma carro emprestado, dinheiro ele não tem Eu acho que ele tá se achando Só porque tô te olhando, pensa que eu tô na mão Aí ele vai ver Menino com mulher que desse tipo Rola não, rola não Desentando a saia dessa Tô cansada do seu lero Quero mais a curtição Seu caôta é muito velho Eu tô logo na estação Seu moleque atrevido vai cantar em outro chão Desentando a saia dessa Tô cansada do seu lero Quero mais a curtição Seu caôta é muito velho Eu tô logo na estação Seu moleque atrevido vai cantar em outro chão Vem sendo um cara chato Nunca diz muito obrigado nem dá asa pra ninguém O bicho é um vagabarato O bicho é um vagabarato Toma carro emprestado, money não tem Eu acho que ele tá se achando Só porque tô te olhando, pensa que eu tô na mão Aí ele vai ver Menino com mulher que desse tipo Rola não, rola não Desentando a saia dessa Tô cansada do seu lero Quero mais a curtição Seu caôta é muito velho Eu tô logo na estação Seu moleque atrevido vai cantar em outro chão Desentando a saia dessa Tô cansada do seu lero Quero mais a curtição Seu caôta é muito velho Eu tô logo na estação Seu moleque atrevido vai cantar em outro chão Eu acho que ele tá se achando Só porque tô te olhando Pensa que eu tô na mão Aí ele vai ver Menino com mulher que desse tipo Rola não, rola não Desencana, saia dessa Tô cansada do seu lero Quero mais a curtição Seu caô tá muito velho Seu moleque abrevido Vai cantar em outro chão Desencana, saia dessa Tô cansada do seu lero Quero mais a curtição Seu caô tá muito velho Seu moleque abrevido Vai cantar em outro chão Desencana, saia dessa Tô cansada do seu lero Quero mais Seu caô tá velho Seu moleque abrevido Vai cantar em outro chão Desencana, saia dessa Tô cansada do seu lero Quero mais a curtição Seu caô tá muito velho Seu moleque abrevido Vai cantar em outro chão Sabe por quê? Porque aqui tem merda, menina, só é rodada Vai! Tá com bar! Eu me apaixonei pela garota do Orkut Não sei se um dia ela vai perceber Me apaixonei pela garota do Orkut Só que isso dela não dá pra esquecer Você me adicionou no seu Orkut Mandei uma mensagem pra você Há tempos enrolando o sentimento Até marcamos pra nos conhecer Mas sempre existe alguma coisa Que impede a gente de se encontrar Já sei aonde você mora Você tem o número no meu celular Confesso que nunca senti o que estou sentindo Por outra pessoa Parece coisa de novela Mas até dormindo Joga pra cima Me apaixonei pela garota do Orkut Não sei se um dia ela vai perceber Me apaixonei pela garota do Orkut Só penso nela não dá pra esquecer Me apaixonei pela garota do Orkut Não sei se um dia ela vai perceber Me apaixonei pela garota do Orkut Só penso nela não dá pra esquecer Você me adicionou no seu Orkut Mandei uma mensagem pra você Há tempos enrolando o sentimento Até marcamos pra nos conhecer Mas sempre existe alguma coisa Que impede a gente de se encontrar Já sei aonde você mora Você tem o número no meu celular Confesso que nunca senti o que estou sentindo Por outra pessoa Parece coisa de novela Mas até dormindo eu só penso nela Eu me apaixonei pela garota do Orkut Não sei se um dia ela vai perceber Me apaixonei pela garota do Orkut Só penso nela não dá pra esquecer Me apaixonei, me apaixonei pela garota do Orkut Não sei se um dia ela vai perceber Me apaixonei pela garota do Orkut Só penso nela não dá pra esquecer O Rio Grande do Norte, caraú, bosta e o Brasil! Sou taxista, procurando uma mulher querida Que se a bala não vai pegar comigo outra corrida Sou taxista, tá difícil encontrar você Grita feliz, recife, joga o meu Brasil, eu quero ver! Vai! 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 Essa é a homenagem pelos taxistas do Brasil Saia rodada! Alvinco! O meu coração bateu mais forte quando ele entrou no tax O que aconteceu naquela hora foi amor, eu senti Fugei com o da sala sorrindo e se não ia ficar Depois daquele dia lá do meu pensamento eu não consigo mais tirar Não tive coragem de pedir seu telefone Nem me dei o meu celular, não sei se vou encontrar Esse pé é muito grande, tá difícil, mas eu vou tentar Esse pé é muito grande, eu quero ouvir você cantar Sou taxista Tá curando uma mulher querida E se a bela não vai pegar comigo outra corrida Sou taxista Tá difícil encontrar você Talvez fosse melhor pra mim tentar me esquecer Sou taxista Tá curando uma mulher querida Olha que se a bela não vai pegar comigo outra corrida Sou taxista Não sei se vou encontrar Esse pé é muito grande, tá difícil, mas eu vou tentar Esse pé é muito grande, tá difícil, mas eu vou tentar Essa galera vai... Sou taxista Tá curando uma mulher querida Olha que se a bela não vai pegar comigo outra corrida Sou taxista Sou taxista Tá difícil encontrar você Talvez fosse melhor pra mim tentar me esquecer Talvez fosse melhor pra mim tentar me esquecer Isso é essa rodada ao vivo Isso é essa rodada ao vivo E aí Todo mundo sabe que ela gosta de dançar Dança potranquinha Pode rebolar Você swing só pra ver você dançar Dança potranquinha Rebola 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 Tá pra descer Na culpa Olha o dano de moção Olha o rebolado do pulo dessa menina Tem a gente boa, solta a gente fina Veja seu corpinho, parece ser um violão Sua cinturinha, a equilibração Todo mundo sabe que ela gosta de dançar Dança por tronquinha, pode rebolar Fiz esse swing só pra ver você dançar Dança por tronquinha, pode rebolar Rebola, 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 rebola Rebola, rebola, rebola O coração mais gostoso do Brasileiro Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Meu patrão elevado e a pancada é essa Arrocha Cadê o gritinho de Recife? É isso aí Vamos fazer um estrip-diz pra galera E se essa é a roda da Vivo Balança esse peito Prepara pra sair do chão Sai do chão Olha a pegada, olha a bandida Olha o braço e ferro na vadeira Vai na vada, vai na vada, vai na vada Vai na vada, vai na vada Olha o balanço gostoso do corró Olha que quando ela chega e começa a dançar Todo mundo para, todo mundo quer Ela é gostosa, ela é uma coisa louca Fazer um estrip-diz, chega na água da boca Olha que quando ela chega e começa a dançar Vai todo mundo para, todo mundo quer olhar Ela é gostosa, ela é uma coisa louca Fazer um estrip-diz, chega na água da boca Olha a menina, vem aqui que eu quero ver você dançar Eu já tô louquinha, minha roupa eu vou tirar Mas quando você vira, todo mundo quer reprise Mas hoje eu tô louquinha, todo mundo quer reprise Mas hoje eu tô louquinha, todo mundo quer reprise Agora vem aqui e dê aquela remitinha Oi, remis a padinha, oi remis a padinha Pra ficar gostoso, bate, bate na budinha Toma essa padinha, toma uma sapadinha Mas agora vem aqui e dê aquela remitinha Oi, remis a padinha, oi remis a padinha Pra ficar gostoso, bate, bate na budinha Toma essa padinha, toma, toma essa padinha Olha a menina, vem aqui que eu quero ver você dançar Eu já tô louquinha, minha roupa eu vou tirar Olha a menina, vem aqui que eu quero ver você dançar Eu já tô louquinha, minha roupa eu vou tirar Mas quando você dançar, todo mundo quer reprise Mas hoje eu tô num ponto pra cá Tira, 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 tira essa padinha Ou tira essa padinha, ou tira essa padinha Essa galega é gostosa demais Olha aqui, tira, 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 tira essa sainha Ou tira essa padinha, ou tira essa padinha Essa galega é gostosa demais Olha aqui, tira, 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 tira essa calcinha Vou tirar a safadinha, vou tirar a safadinha Essa galera é gostosa demais Olha aqui, dança, 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 porque agora parou Ela só não vai tirar porque em Recife não gritou Cadê o gritinho? A roxa, 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 a roxa Vamos dançar, solta na pisadinha do Raim, meu velho Olha a gatinha vem chegando no swing do povão Vai mexendo sem volume, vai descendo até o chão A galera se agita quando a gente grita assim Olha, bota, tem um break, eu vou fazer pom-pom-piri Pompom-piri, pompom-piri Mas todo mundo dança assim Pompom-piri, pompom-piri A pisadinha do rádio Olha quem me chamou, eu ri Remexendo o som pra mim Vai todo mundo dançar Olha quem me chamou, eu ri Vai rebolando o som pra mim O beijado com o pô 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 Olha a batida, bora ver A periga de vem chegando no swing do povão Vai mexendo o seu volume, vai descendo até o chão A galera se agita quando a gente grita assim Quando a banda tem um beco eu vou fazer pom-pom-piri Pom-pom-piri, pom-pom-piri Mas todo mundo dança assim pom-pom-piri, pom-pom-piri A visadinha do país pom-pom-piri, pom-pom-piri Olha quem me chamou eu e pom-pom-piri, pom-pom-piri Vai mexer no pom-pom-piri, pom-pom-piri Mas todo mundo dança assim pom-pom-piri, pom-pom-piri Olha quem me chamou eu e pom-pom-piri, pom-pom-piri Vai rebolar no sol pra mim pom-pom-piri, pom-pom-piri Vai mexer no pom-pom-piri A gatinha vem chegando no swing do vovão Vai mexendo o seu volume, vai descendo até o chão A galera se arrida, agora a gente diz assim Tá de ferro, dê um beijo, eu vou cantar popopiri Popopiri, popopiri, vai todo mundo dançar assim Popopiri, popopiri, olha que me chamou eu Popopiri, popopiri, vai pisar de cada vez Popopiri, popopiri, vai começar no popopiri Popopiri, popopiri, vai todo mundo dançar assim Popopiri, popopiri, olha que me chamou eu Popopopiri, a todo mundo dançar assim Popopiri, popopiri, cadê a mãozinha de esse piscina Bate na mão, babá na mão, babá na mão, babá na mão Quem gostou faz o quê? Essa o bicho vai pegar, hein, legal Boa, ué Olha mais um que é sucesso E essa roda tá trazendo pra você A nova onda da minhoca E mexe comigo aí, tá gritinho É a dança da minhoca, é a dança, é a dança A dança da minhoca, é a dança, é a dança A dança da minhoca, é a dança, é a dança A dança da minhoca, é a dança, é a dança Vamos ver se vê Sai a rodada Boa Olha, olha aí, não vai óbvio que tudo aconteceu Essa dança mundo doida, essa dança mundo louca Pega na americana, que ninguém nunca viu Aí sai a rodada, tava achando no Brasil Olha aí, não vai óbvio que tudo aconteceu Essa dança mundo doida, essa dança mundo louca Pega na americana, que ninguém nunca viu Aí sai a rodada, tava achando no Brasil Quem sabe dançar a dança da minhoca aí Vai todo mundo entrar nessa onda Metrana, velho É a dança da minhoca, é a dança 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 É o sucesso do meu Brasil Sai a rodada É muita loucura, é muita sedução A dança da minhoca dispara o coração Mexe a cintura, balança o pombozão É só virar pra cima e colocar a mão no chão É muita loucura, é muita sedução A dança da minhoca dispara o coração É fecha a cintura, balança o confusão É só virar pra cima e colocar a mão no chão Vou tentar ensinar aqui pra vocês A mãozinha esquerda pra frente Todo mundo com a mão esquerda aqui Mão esquerda, mão esquerda A mãozinha direita pra trás Decola quando é um negão metralhar, viu negão? Metralha pra negar, vai! É a dança da minhoca é a dança Isso, essa é a onda É a melhor forró do Brasil Olha lá no Recife que tudo aconteceu Essa dança muito doida, essa dança muito louca Pega a da americana que ninguém nunca viu Aí o pé de pé, o metralhado, tá, 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 tá Olha aí, vai lá, o que que tudo aconteceu Essa dança muito doida, essa dança muito louca Pega a da americana que ninguém nunca viu Aí sai a rodada da mochada do Brasil Todo mundo já está sabendo a dança da minhoca, não é verdade? Com a mãozinha pra frente, qual é a mãozinha? Metralha, meu nego É a dança da minhoca é 200 A dança da minhoca é 200 A dança da minhoqueira senta Deitado na praça, de novo Pensando em desgraça, de novo Tomando cachaça, de novo A traição fere a alma e leva a gente Pro bar, pra tomar uma gelada e a dor A aliviar, só saio de madrugada Se a cerveja acabar, mas eu não volto pra casa Na rua eu vou morar É que deitado na praça, tô eu de novo Pensando em desgraça, tô eu de novo Tomando cachaça, tô eu de novo Mas vou te esquecer Olha a tira do coração que me fez Bate na palma, na mão Sai rodada, o balanço gostoso do forró Balança Recife A traição fere a alma e leva a gente pro bar Pra tomar uma gelada e a dor A aliviar, só saio de madrugada Se a cerveja acabar, mas eu não volto pra casa Na rua eu vou morar É que deitado na praça, tô eu de novo Pensando em desgraça, tô eu de novo Tomando cachaça, tô eu de novo Mas vou te esquecer Olha a tira do coração que me fez sofrer Deitado na praça, tô eu de novo Pensando em desgraça, tô eu de novo Tomando cachaça, tô eu de novo Mas vou te esquecer Olha a tira do coração que me fez sofrer Bota pra vencer Alguém já tomou um aí hoje? Alguém quer beber? Quem quer beber, joga o gacinho pra cima Eu vou perguntar e você já responde Quer beber, quer beber Quer vivem Quer vivem Quer beber, quer beber Quer vivem Mas o sucesso da rua Eu conheci uma americana que só queria beber Só beber Só beber Tomava Todas não queria nem saber Nem saber Ela era demais Era muito boa Boa Me disse I love you Pesino a gringa louca Louca Eu viajei com a americana pra Nova York Conhecer 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 Tirei onda de carro Malera o cara da TV Na TV Ela curtia rock Punk Mexia pra valer Pra valer Vim por saia a rodada E fiz Recife enlouquecer Que jovem Que, que, que Que, que Que, que, que Que, 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 que Eu viajei com a Americana pra Nova York Conhecer Conhecer Tirei uma de carro, mas ela era o cara da TV Na TV Ela curte rock, funk, mexia pra valer Pra valer Me puxai a rodada e fiz esse fim enlouquecer Enlouquecer Quer viver 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 Quer viver, quer viver, quer viver Vem, 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 vem Olha mais um sucesso Olha a pegada, olha a pegada, olha a pegada Olha meu amor, esse é o meu louco mau E você é meu chapéuzinho vermelho Olha meu amor, esse é o meu louco mau E você é meu chapéuzinho vermelho Olha meu amor, esse é o meu chapéuzinho vermelho Olha meu amor, esse é o meu louco mau E você é meu chapéuzinho vermelho E todo dia pra floresta eu vou Famindo de amor pra curar você E todo dia pra floresta eu vou Famindo de amor pra curar você Levando docinho para a rosinha Levando docinho para a rosinha Ai que olhão, é melhor que ver Ai que naricão, é pra cheirar você Ai que orelhão Ai que bocão Pra te comer 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 E essa onda E essa onda agora é do louco mau E do chapéuzinho vermelho Olha meu amor E olha o cara Olha meu amor, essa é o meu louco mau E você é meu chapéuzinho vermelho Olha meu amor, essa é o meu chapéuzinho vermelho E você é meu chapéuzinho vermelho E eu tô nella da floresta eu vou Fome e tudo de amor pra curar você E todo dia pra floresta eu vou Fome e tudo de amor pra curar você Tá levando dozinho para a roxinha Tá levando dozinho para a roxinha Ai que olhão Pra melhor te ver Ai que naricão Pra cheirar você Ai que orelhão Pra te ouvir sussurrar Ai que bocão Pra te comer, pra te comer, pra te comer Pra te comer, pra te comer, pra te comer Pra comer, seu amor Olha, nega, vou te gulir Eu tenho medo, seu louco Não tenho pena de você Eu tenho medo, seu louco Olha, nega, vou te gulir Eu tenho medo, seu louco Oh, bichinha, vou te comer Eu tenho medo, seu louco Não tenho pena de você, não Pra te comer, pra te comer, pra te comer Vixe Quem gostou da Gritinho, ae! Show! Olha mais um que é sucesso! O que é o volume 2? Bora, 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 bora de mel, bora pra cá! Epa, bora, 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 bora! Vamos cantar? Promessa, vai! Olha, você me prometeu falando de amor E disse que o tempo me viria sem ele Feio meu coração, saiu sem dar razão Ficou na choridão, alguém que só te deu amor E disse que me ama pra te levar pra cama Espera acontecer pra ter se quer lembrar de mim Se tu já me esqueceu, não brinca mais comigo Espera teu castigo, logo a lua vai chegar O mundo irá, tudo pode mudar Talvez um dia você queira rodar Uma hora diga assim Agora sou braço a você Hoje eu tenho tudo que um dia eu sempre quis Sou louco de paixão, você sobe por amor Você só paga porque não me deu valor Hoje eu tenho tudo que um dia eu sempre quis Sou louco de paixão, você sobe por amor Você só paga porque não me deu valor Hoje eu tenho tudo que um dia eu sempre quis Sou louco de paixão, você sobe por amor A medalheira do negão Joga a mão pra cima que se achou É show, é show, é show O Rio Grande do Norte bateu no Brasil Isso é essa rodada O mundo gira e tudo pode mudar Talvez um dia eu queira ouvir Vai na pegada do circuito Que lindo, gente Olha, gente Chegou aquele momento especial também De agradecer Ao meu papai lá do céu mais uma vez Por esse trabalho maravilhoso Agradecer a cada um de vocês Recife, que é o amo de coração Agradecer a todos Toda a galera Que montou toda essa estrutura pra gente Pra fazer esse trabalho maravilhoso E essa equipe maravilhosa Alô, Abra Noções Agradecer também de coração a todos Nossos fãs aqui de Recife O Brasil inteiro Obrigado por não aceitar Por receber super bem Em todo o campo desse Brasil Vamos chamar O meu parceiro O meu colega de trabalho O Michael O Doidinho de Mossoró Beijo no coração Dessa galera massa Obrigado por participar Desse nosso segundo trabalho Que com certeza Foi feito de coração Pra todos vocês Um abraço e beijo Pra galera da nossa terra Caraúbas Lá no meu Rio Grande do Norte Estado humilde Que tem uma banda assim Que leva esse nome Pra todo o canto desse Brasil Valeu gente Beijão no coração Do Raí toda essa rodada Vai Quinho Vamos chamar agora Aquela que foi E é e sempre será Coelhinho do Saia Rodada Nete Caraçais Vem cá Nete Vamos Recife Obrigada gente pelo carinho A emoção pra gente aqui Tá grande demais É a gravação do nosso segundo DVD E é aqui junto com o meu povo Com minha galera Eu amo vocês Todos vocês Obrigado E agora pra ficar bonito Esse finalzinho lindo Todo mundo com a mãozinha pra cima Ó o Brasil inteiro Que tá vendo o Recife Que nos abraça super bem Todo mundo cantando também Pra ficar bonito Só abraça a você Eu tenho tudo que um dia Eu sempre quis Só abraça a você Você só paga Bora, bora, bora Não tem mais jeito Agora eu tô abraça a você Hoje eu tenho tudo que um dia Eu sempre quis Sou louco de paixão Você só abra por Você só paga Porque não me deu valor Vai lá, não tem mais jeito Não Mas eu tô abraça a você Hoje eu tenho tudo que um dia Eu sempre quis Sou louco de paixão Você só abra por Você só paga Porque não me deu valor Vai lá, não tem mais jeito Só abraça a você Hoje eu tenho tudo que um dia Eu sempre quis Sou louco de paixão Você só abra por A metaleira do legal Joga na Brasileira Que é show Valeu, Recife É o melhor forro do Brasil Sem a batida Mas gostosa do Brasil Vamos Tudê, papá Tururê, papá Tururê, papá Aleluia, cinto! Amém.